o salve galerinha todo mundo tranquilo né voltando para nossa série de proxmox nós temos aqui então nosso próximo aquele que eu acabei de fazer o último vídeo como ensinando como colocar esse local evm com todo o espaço do disco e agora também tem vídeo no canal ensinando como instalar o pbs que é o próximo backup server tá esse próximo vamos assim esse normal normalzinho do nosso chama pve próximo virtual environment são pvi que o pessoal chama né é bom só para você saber mais ou menos estamos na versão 733 aqui do pve do próximo virtual environment e no meu pbs próximo backup server versão 221 beleza então como é que a gente faz para adicionar esse pbs só um detalhe antes de tudo tá para vocês entenderem o meu pbs ele já era usado em outros em outros servidores proxmox então eu tive um servidor qualquer o pbs nele tive que formatar pus de novo e agora tô colocando um servidor totalmente diferente tá então esse pbs já é antigo já foi usado várias vezes tem bastante coisa dentro são os meus backups mesmo tá tô colocando aqui para vocês verem como é como é que é então se você tiver esse tipo de dúvida já tá já tá respondido vocês podem sim pegar um pbs colocar em outras máquinas próximo eu só não sei não testei ainda se é possível colocar o pbs em vários pbs diferentes né em várias virtual environments diferentes mas vocês podem fazer e o que eu vou ensinar logo é criar um cluster para vocês terem por exemplo quatro cinco seis sete dez vinte 200 nós de proxmox e gerenciar de uma única página tá de um único dashboard de um único é nesse caso aqui é data center tá que é o nome que eles dão então você vai ter que por exemplo servidor um servidor um servidor dois três quatro quantos nós você tiver e aí nesse caso é cada nota suas máquinas virtuais containers é histórias e etc e o na verdade o pbs próximo ao seu backup server só entra como um um storage a mais só que um história de especial que você pode fazer o backup beleza o resto próximo você encarrega de fazer tudo automaticamente você tem que fazer nada mas então vamos lá como é que a gente faz isso você nós vamos aqui data center em storage e adiciona um próximo o backup server nossa janelinha nós precisamos de algumas informações primeiro qual é o id eu quero chamar de pbs tá segundo qual é o meu servidor onde está o meu servidor meu servidor é esse daqui então meu ip 9200818 user name tô usando como sempre fazer os exercícios de vocês root tá arroba pan que é esse arroba pan é o realm que ele está é o próprio útil do próprio linux beleza é a password é 2456 né brincadeira lógico que não é nós aqui o que você quer fazer um qual você vai por você quer uma restrição e tal então selecionamos um novo que nós temos né com a qual nova vincular data storage então aqui no próximo modo tem uma só chama bkp então eu vou colocar aqui bkp ela mais tá é nem o space root agora tentaram finger print que que esse finger print quando você tiver no próximo box backup server aqui no dashboard na página inicial você viu que você tem que fazer um pouco inclusive o problem�ic um pouquinho diferentes pro próximo box aqui os meusimos nós temos isso é um show fin já que você vê aqui copia isso tá que você vem aqui cola e isso aqui e dá ok e se tudo der certo o pv vai aparecer aqui se tudo der certo o pv aparece do lado de cá e se tudo der certo é mas já está vendo que deu porque já tem um tamanho disso aqui ele tá lendo ainda quando eu virem backups, no meu caso, que já tem backups, vão aparecer aqui os meus backups, vão me permitir fazer restore ou o que seja que eu quiser fazer, mais backups, etc e tal. No meu caso, eu vou fazer restore, passamos a migrar no servidor, tá? Então, se vocês forem um PBS novo, obviamente não vai ter nada aqui. Mas é só isso, é simples assim, já está o seu PBS, eu mantenho o meu backup server sempre offline, sempre apagado, desenchufado, tirado a tomada, tá? Então, o negócio vai acontecer com vocês, quando fizer isso, ele vai estar aqui com um X-in disponível e quando eu quero, eu ligo ele na tomada, faço os backups e tiro de novo. Então, vocês podem fazer isso para economizar energia, por exemplo. Porque, obviamente, eu não consigo que o PBS seja uma própria máquina virtual. Se algum dia você fuder seu próximo auto por algum motivo, você vai acabar tendo que fazer tudo de novo, porque se o PBS é uma máquina virtual, como que você liga o PBS para poder recuperar ele mesmo, né? O problema é complicado aí. Então, eu tenho uma máquina separada, física separada, para poder ser ele. E eu apago ela. Então, é isso, tá? Agora nós vamos aprender como é que você faz um cluster e como é que adiciona computadores no cluster. Para você poder ter vários nós diferentes aqui e começar a tomar um atacente super legal. Espero que vocês tenham gostado disso aí, espero que tenham gostado de vocês. Dá uma olhada na playlist de Proxmox para saber como é que foi feito tudo para trás aí. E até a próxima, galerinha! Obrigada! 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 Obrigada!